Valeu rapaziada, vamos nessa aí, ó, quem vos fala? Seu amigo JWM, valeu, desde já aí, agradecer a todos aí, meu público presente, que aí, pedindo aí o podcast aí, mó tempão, então tô gravando aí, desde já também, agradecer também a toda rapaziadinha de Madureira aí, tá fortalecendo, rapaziadinha do Campinho lá, valeu, tamo junto, todo sabadão, rola esqueminha lá, valeu do Campinho lá na quadra, só brotar e convocar, bagulho ficar de verdade, todo sabadão, tô lá presente, e todo sabadão também, tem o melhor Vale do Rio, né, Balão da Gaiola, também tô presente, quebrando a porra toda, aquele esqueminha nosso, pra quem é rapaziadinha que gosta aí dos eventos do Complexo da Penha, fica ligado na agenda, é, ó, sexta-feira, é, vale lá na Rua A, sabadão, é o nosso esquema lá na Gaiola, e domingão, rola nessa matininha na Rua do Campo, valeu, bagulho também, fica de verdade, tudo sim gostoso, mas não vamos falar muito não, vamos direto ao que nós gostamos aí, ó, de putaria, aqui não tem abertura, não tem porra nenhuma, mas vai direto ao ponto mesmo, é putaria que nós gosta, vamos nessa aí, ó, Oi, Oi, Ó, Começou a semana, pra ela é normal, segunda vista é lá, lá na Pedra do Salto, quarta no Jacaré, quinta tá na BT, sexta tá no BV, e, 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 sabadão também, desse jeito tá foda, causada no YouTube, causada na porra da página, briga na porta do colégio, pau quebrana, aí, tudo por causa dele, Tiago Silvestre, ha, 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 ô Piranhão, Piranha não tem dia, piranha não tem hora, piranha gosta mesmo é de caixão e piroca, começou a pulgaria, como de conforme tu botou a fantasia, veio de uniforme, Pega a visão Seu jalatejo meu pau Vê lembrar nosso ensino fundamental Bagulho é de verdade Se é o minho da linguadinha Que tua perereca chora Tô linguadinha Que tua perereca chora O piranha que é linguadinha Que tua perereca chora Piranha gosta meme Pachaca, tiroca Piranha não tem dia Piranha não tem bola Piranha gosta meme Pachaca, tiroca Pegou a visão É tudo piranha Piranha gosta disso aí Quem gosta de piru é viado Vamos nessa aí Começar no Sisqueminha Só tabacada, porrada seca, bebê Vem chegando, vem chegando Hoje eu tô mais foda Tremava o Thiago Silvestre Pouro velho Os alemão queimam Pra criação se foda Pra caralho Tô batendo pra gaiola A quem me foda se agora Chama a piranha Pra tu convoca Que se foda Coloca meu pão na buceta Pão na buceta Pão na buceta Coloca meu pão na buceta Pão na buceta Pão na buceta Coloca meu pão na buceta Hoje eu tô mais foda Quero uma xerica nova A minha cria só sufoca Sempre o guru vai achar Tô batendo pra gaiola A quem me foda se agora Chama a piranha Pra tu convoca Essa é a hora E o momento Tu pede e ele bota Bota, bota Pão na buceta Bota, bota Tudo lá dentro Bota, bota Pão na buceta Bota, bota Tudo lá dentro Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota na chanchota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Na chanchota Hoje eu tô mais foda Quero uma xerica nova A minha cria só sufoca Sempre o guru vai achar Tô batendo pra gaiola A quem me foda se agora Chama a piranha Pra tu convoca E se foda Tá só começando Vamo nessa aí Só aquecimentozinho de leve Bagulho é de verdade Todo sabadão Bailão da penha Nesse esqueminha aqui Bailão do campinho também Só porrada seca Vem chegando Boca pro Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos nessa aí ó, mais um estouro do baile da gaiola Essa aqui tá foda, muito foda Aguarde aí ó, 2018, MC Tico Vou pegar a visão dessa música aí ó A pé reto mano, vou botando tudo, vou botando tudo Piranha ficar de quarto porque eu já tô galudo Vem que vem bebê, vem que vem Ela tava no baile da tenha, me xingando o vagabundo Me deixando maluco, me deixando maluco Ensarrando na brocada só porque eu tô baludo Você grita vai safado e eu vou ficando galudo Piranha fica de quatro e eu vou botando tudo Piranha fica de quatro e eu vou botando tudo Toma que toma que toma que toma que toma Que isso, que isso? Só pra xigar as novinhas Já tá com o grelhinho molhadinho aí Agulha de verdade Pega a visão, ó Ei, Moisés da Torre, tamo junto, meu mano Puta quenga, cachorrinha Trata ela com carinho Puta quenga, cachorrinha Trata ela com carinho Porque entre quatro paredes Palavrão é elogio Puta quenga, cachorrinha Trata ela com carinho Puta quenga, cachorrinha Trata ela com carinho Porque entre quatro paredes Palavrão é elogio Mas se você quiser te dou linguada Só te falar você ficou molhada Sei que tu gosta de quem bem se trata Mas quase um dobro de quente não traga Se a canela tá de mela Tá tapada na cara dela Mas se que o... Pega a visão Come a churra da favela Se amar ela, descabela Peca no cabelo dela E se ficar de cutá Vai topar picada com ela Belevei ela lava bem E ela desanimada Volando a espantaria Essa piranha é parada E o bilanço ela travou E balinha acelerou E na treta no complexo Essa piranha se acabou E cheve chegando lá Pedia tudo igual criança Na chanta pedia pica Na boca pedia lança Na chanta pedia pica Na boca pedia lança Na chanta pedia pica Na boca pedia lança No baré que dá bem E tudo isso solta pirão Puta que é garcaxelsinha Atá ela com carima Puta que é garcaxelsinha Atá ela com carima Porque entre quatro parentes Palavrão é elogio Porque entre quatro parentes Palavrão é elogio Saberou o que disse ves rotation ác Tao Caralho, os pau no cu falou que eu tava com o peito vazio Logo eu, Thiago Silvestre, com o peito cheio de lançamento Ela tá foda, ela tá foda, ela gosta, ela gosta, ela gosta Na pica tu desce, na pica tu sabe Eu vou socar, 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 pererequinha Novinha tu vai ver o tamanho da parada Vou te satisfazer só com a ponta da minha para Quando o DJ toca essa, faz novinha pede a minha Quando o DJ toca essa, olha pro meu carro velho Vejo a cara, 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 vejo a cara Por que a pica pensa, peça o cara, peça o cara, vejo a cara, vejo a cara, vejo a cara, veja a cara Tá co Yazidinha E o diabo é 209 Tá vendo aí? Calcula de verdade Isso é ritmo de verdade Tá ligado? Pega a visão Rapaziadinha da CDD, tamo junto aí É mais Alexandre, DJ Paulo, vamo nessa E2F, E2F Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o filho da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Não vinha aqui na favela Procento Te tá com vontade de Uber Você tá com vontade de Chupa 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 Caraca piranha, filha da puta Tá com vontade de Uber Se tá com vontade de Uber Vai bai, vai bai, vai bai, bai bai, bai 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 Bem, bém, bém, bem, bém Bem, bém, bém, bém Bem, bem, bém Oi, ela a mulher Bem mac, e Davi Capacinha, no PPG, Minnesota, famíria, vamo nessa aí Bem, bém, bém, bem, bem Rala, porcê, tá no jala Aí, oi � por seatas, com os sóся Amiga, sabe! Trembala o Thiago Silvestre, porra Os alemão peida, peida pra caralho, porra Que rainha cres Königinho e um pezinho, —— e um pezinho, bezinho a visão Pirata rostrada, piratinha, piro ah,Mila, piro, ah,Mila Carl Leambota, cota pela escasa, piccola Caralho, pega a visão viado, bagulho gostosinho, ó o coração, coração Ei rapaziadinha do complexo, vamo nessa aí, vamo nessa O bondão da 29 vem mandando de latim, tropa da merendim, babalançando o pezinho É duelo de bandido, só fica quem é da boca, o menor da estradinha No passinho do Michael Douglas, joga os fuzil pro alto, joga a pistola também No baile aqui do campo, no passinho, vai e vem É o bandido dançarino da tropa do Salomão É o bandido dançarino da tropa do Salomão Quer duelar? Preste atenção Oi, é o bandido dançarino da tropa do Salomão Quer duelar? Vai, vai, preste atenção Oi, é o bandido dançarino da tropa do Salomão Oi, é o bandido dançarino da tropa do Salomão Que isso, que isso, que isso, que isso A tropa do Salomão só tem bandido dançarino Levanta a gloca, fuzil, levanta o acatrofão Abre o espaço desses caras, é a tropa do Salomão Levanta a gloca, fuzil, levanta o acatrofão Abre o espaço desses caras, é a tropa do Salomão Macarrou, a tropa do Macarrou, a tropa do Macarrou E de dentro do Antares, de dentro do Antares Tô eu mesmo, nego belo, larga no seu couro Então vem, pepeca, então vem, pepeca, então vem, pepeca Vem foder com o 2L e o Dodorata, o DM, o Diorito e o Mano Perereca Imposta, a buceta no AK Imposta, a buceta no AK Toma, 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 moleque, eu vou passar no, toma, moleque, eu vou passar no As piranha veio perto, eu vai jogar na pano, eu vai jogar na pano, eu vai jogar na pano Porra de me chamar de puta A noite inteira 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 A noite inteira